No MP Cidadão deste domingo você vai conferir duas entrevistas exclusivas com membros do Ministério Público do Rio. Confira as participações da coordenadora do NAI do MPRJ, a procuradora de justiça Ligia Portes e da assessora de direitos humanos e de minorias do MPRJ, a promotora de justiça Eliane de Lima Pereira. Fique ligado aqui na TV Justiça. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. Legenda Adriana Zanotto